Hoje em dia, ele já está organizado. Existem duas fases de organização do arquivo. Então, a fase intelectual já está pronta, quando a gente identifica os relacionamentos entre os documentos. Então, agora, é a parte pior, né? E o grande objetivo nessa fase é traduzir aquele personagem, aquele produtor, aquela pessoa que juntou mil aqueles documentos ao longo da vida, traduzir quem foi essa pessoa. Então, eu fico muito feliz de a gente ter uma menagem no momento em que a gente tem essa sensação. Nós conseguimos que o arquivo do Lacombe traduz a importância do Lacombe. E, então, eu quero agradecer. Vou apresentar a doutora Marta Vicena, nossa presidente. Depois, a doutora Gabela Escosa vai falar um pouco sobre o Lacombe, que ela tem um apreço enorme por ele, todo mundo sabe. E, ao final, a gente convida vocês para visitar o museu. Que nós fizemos uma mostra, nós não temos um espaço aqui que pudesse para fazer uma super disposição. Mas a gente procurou traduzir o que o doutor Lacombe foi. Na família, liguei para a Cláudia. A Cláudia, afinal, ele era flamenguista, era flamenguista. Já soube que teve uma. Então, a gente espera que tenha conseguido fazer um recortinho 3x4 do que o doutor Lacombe nessa noite. Obrigada. Provavelmente, quem a ocupou antes era uma pessoa de 1,90m. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. O fato de eu, Marta de Sena, estar aqui só tem uma importância simbólica. A minha pessoa não tem a menor importância. Mas tem importância que a atual presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa que esteja presente numa homenagem a Américo Jacobina Lacombe. Trata-se de prestar reverência a 54 anos de dedicação a uma vida inteiramente consagrada à Casa de Rui Barbosa, depois à Fundação Casa de Rui Barbosa e à Rui. Como eu entrei nessa casa há quase 16 anos, depois de ele já ter falecido, mas fui lotada no setor ruiano, eu vou me permitir começar por destacar o aspecto ruiano do doutor Lacombe. E como esse aspecto ruiano do doutor Lacombe é imenso, eu destaco um aspecto do aspecto ruiano do doutor Lacombe. Eu não tinha ideia, e a minha amiga e colega Soraya, que está ali atrás, também não tinha, do tamanho, do caráter ciclópico, enciclopédico dos escritos de Rui Barbosa. E que demandava um esforço e um trabalho igualmente enciclopédico e ciclópico na organização e na metodologia dessa organização, que resultaram no roteiro das obras completas de Rui Barbosa, obras essas das quais eu me orgulho de ter trabalhado algumas, sempre em parceria ou com a Soraya ou com a Laura, outra colega que entrou no mesmo concurso que eu há 16 anos. Então, primeira coisa de... Doutor Lacombe podia não ter feito mais nada. Se ele tivesse feito com a equipe com que fez, e aqui eu gostaria de homenagear a minha ex-chefe, agora já aposentada, Rejane de Almeida Magalhães, se ele não tivesse feito mais nada, além de com a sua equipe constituir o roteiro, construir o roteiro das obras completas de Rui Barbosa, ele já teria prestado um enorme serviço à cultura brasileira e ao culto de Rui Barbosa. Mas eu gostaria de ressaltar, sobretudo, o fato de que foi o doutor Lacombe que, tendo começado a ser, ou por ser, aquele zelador, no melhor sentido do termo, do Museu Casa de Rui Barbosa, transformou essa casa no que ela é hoje. Deu a ela a identidade que eu acho que ela se orgulha de ter hoje, uma casa de produção de pensamento, uma casa de preservação de memória em diferentes frentes, memória museológica, memória documental, e a mostra que vão ver é exemplo perfeito disso, memória bibliográfica, uma casa de divulgação, de difusão do conhecimento aqui produzido e aqui preservado, uma casa que, finalmente, institucionaliza a sua dimensão de ensino com o programa de pós-graduação em memória e acervos, e, se Deus quiser, nos ajudar com a criação, ainda este ano, do Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos. Para encerrar, e eu prometi à Lúcia e à Isabel, que eu falaria três minutos, e é capaz de já ter passado o limite, para encerrar uma nota completamente pessoal. Eu cresci no Colégio Jacobina. Lá, eu ouvia, no orgulho da irmã, dona Laura, eu ouvia falar do doutor Lacombe, aquela figura meio gigantesca, que, para nós meninas, era o homem que tomava conta da casa de Rui Barbosa. Lá, no Colégio Jacobina, eu recebia a educação humanística multidisciplinar, que, eu não podia imaginar, na verdade, estava só me preparando para um dia ser presidente dessa casa. Muito obrigada a vocês todos. Eu tenho burocracias de que cuidar e que tem hora marcada. Por isso, eu vou pedir licença para me retirar, embora a Isabel saiba, eu adoro ouvi-la. Bem, boa tarde. Eu agradeço à Lúcia por ter me lembrado dessa pequena publicação que fizemos algum tempo depois da morte do doutor Lacombe, a partir de uma série de entrevistas que eu e o professor, o doutor Homero Sena, que era, então, diretor de pesquisa da casa, fizemos com ele. E eu tenho aqui um texto que é, na verdade, um artigo publicado no Jornal do Brasil pouco depois da morte do doutor Lacombe. Eu incluí ainda algumas coisas relacionadas a uma ata do Sabadoile, que eu também fiz, porque também era amiga de Sabadoile, do Lacombe e do Plínio Dóile. E depois vou comentar um pouco a publicação e ler alguns trechos que confirmam aí algumas coisas que eu vou dizer nesse texto inicial. O doutor Américo fez a ronda habitual das manhãs visitando pesquisadores e funcionários de sala em sala, recomendando um livro a um, perguntando pelo trabalho do outro, parando para uma conversa. Isto até o meio-dia. Aí saiu, como fazia sempre, ia a pé para a sua casa na rua 19 de fevereiro. Fazia um calor dos diabos. Doutor Américo sentiu-se mal. Sentou num banco do jardim e pediu a seu Roberto, antigo funcionário, que lhe conseguisse um táxi. Talvez nem soubesse que saía pela última vez da casa que servira por 54 anos. A pessoa mais elegante que já conheci na vida chamava-se Américo Jacobina Lacombe. Era uma elegância fina, filha do conservadorismo, da coerência e de uma imensa cultura. A elegância que se expressava no tratamento atencioso que dispensava aos seus funcionários, nas amizades sólidas, conservadas ao longo de muitos anos, no amor à memória dos seus ancestrais, na dedicação ao trabalho e também ao hábito da missa aos domingos no Mosteiro de São Bento. Em um país como o nosso, em que as instituições se desfazem da noite para o dia, em que as convicções dos homens públicos são tão voláteis, a presença de Lacombe na casa de Rui Barbosa, casa que dirigiu durante 54 anos, funcionava como uma âncora que a mantinha firme em seus alicerces. Foi em 1939 que o jovem intelectual Américo Jacobina Lacombe, de tradicional família do Rio, pediu ao ministro Gustavo Capanema o lugar de diretor da casa de Rui Barbosa. Capanema explicou que a vaga já estava prometida a um protegido de Juracima Galhães. O decreto já estava pronto, faltando só Getúlio assinar. Mas Capanema não gostava do indicado, de modo que sugeriu a Américo que redizisse uma cartinha falando dos seus projetos para a casa, anexasse seu livro sobre Rui Barbosa e levasse a carta a Getúlio. Se na hora que Capanema fosse levar o decreto, Getúlio lhe falasse da carta, Capanema faria o elogio de Lacombe. Assim que foi. Lacombe foi nomeado. Não era um cargo desportaníssimo. A casa tinha, então, três funcionários. A Américo trazia para a instituição, além do seu próprio talento cultivado em casa de educadoras, a admiração por Rui Barbosa e uma brilhante trajetória acadêmica. O primeiro Lacombe chegou ao Brasil ainda no reinado de Dom João VI. Era o método de balé Louis Lacombe que tive o prazer de reencontrar nas páginas dos jornais da independência. Os Lacombe mantiveram a tradição francesa na educação das gerações seguintes e o pai de Américo, Domingos Dominique, estudou em Paris, foi aluno de Mallarmé e colega de Henri Bergson. O sobrenome Jacobina também se enraíza na história do Brasil. Seu avô materno, Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, salvou Rui Barbosa de quem era primo e amigo de ser preso. Durante o governo de Floriano Peixoto, o dono da confeitaria Pascual, depois de servir o jantar no Itamaraty a Floriano e seus ministros, correu até a casa de Antônio Jacobina para lhe contar que planejavam prender Rui Barbosa tão logo ele chegasse ao Rio de Janeiro vindo de Buenos Aires. Informado, Rui, em vez de desembarcar, seguiu rumo ao exílio em Londres. As prestações da casa da rua São Clemente, onde hoje fica a fundação, foram sendo quitadas pelo avô de Lacombe. O lado Jacobina tornou-se mais conhecido pelo colégio criado pela mãe do doutor Américo, com o objetivo de transmitir uma educação sofisticada para moças. As primeiras turmas se constituíram a partir de 1912, em torno da mesa da família na rua Almirante Tamandaré. Américo e os irmãos eram os únicos rapazes que tinham o privilégio de frequentar as aulas exclusivas para as moças. Chique era também, no começo do século XX, para os meninos de boa família, frequentar o escotismo. O escotismo foi introduzido no Rio de Janeiro pelo multi-empreendedor Arnaldo Guinle, personagem que está a merecer uma biografia. Mundo pequeno, esse do Rio de Janeiro, então. Da mesma turma se reunindo fluminense, faziam parte dos garotos, Américo Lacombe, Oscar Niemeyer e Custódio Mesquita. É interessante, não é? Três, um historiador, o velho arquiteto comunista e o músico popular. Este último, Custódio Mesquita, amigo pessoal de Lacombe, já promovia serestas entre a rapaziada do movimento. Pequeno não era só o Rio. Depois de um acampamento, Lacombe tossiu, cuspiu sangue. O pavor quanto tuberculose, que então rondava os lares, fez com que a família o despachasse para Minas. Lá fez um amigo, João Guimarães. Tinha em sua biblioteca, até o fim da vida, um livro de Júlio Verne com anotação, comprado na tombola do João Guimarães. É que o João, depois de ler um livro, rifava-o entre os amigos. Apesar de não ser ainda o consagrado escritor Guimarães Rosa, tinha o hábito de anotar num caderninho as palavras curiosas que descobriam. Foram essas histórias que me estimularam a fazer com ele uma série de entrevistas. Propus a coisa a Homero Senna e juntos passamos tardes de agradáveis conversações na biblioteca da casa de Lacombe. Ao longo de seu depoimento, o que mais encanta é a presença discreta e permanente dos amigos. Em 1926, já de volta ao Rio, conheceu Prínio Doyle, ainda nos chamados cursos preparatórios, o amigo mais antigo. Juntos fizeram faculdade de Direito. Ali, uma turma inteligente que contava também com Santiago Dantas, Otávio de Faria, Gilson Amado, Antônio Galotti e Hélio Viana criou o Caju, Centro Acadêmico Jurídico de Feição Conservadora, que promovia seminários, publicava revistas e agitava a vida da cidade. Mas também se envolveria em animadas disputas com os colegas e professores de esquerda. Dentre esses últimos, o mais destacado era Castro Rebello, que Lacombe e seus amigos, em protesto por sua escolha como paraninfo, optaram por colar grau na secundária em protesto. Bem mais tarde, graças a Francisco de Assis Barbosa, se aproximaria do antigo professor, convidando-o a prefaciar volume das obras completas de Rui Barbosa. Histórias como essa, a doutora Américo contou a mim e a Homero Senna na sua casa. Em meio à imponente biblioteca, personagens como Gilberto Amado, Francisco Campos, a seu amoroso Lima, ganhavam vida na sua narrativa era vivido por um homem inteligente no cenário mais privilegiado da cultura nacional. Depois que assumiu a casa, Lagombe dedicou-se à preservação da memória de Rui Barbosa. Naqueles tempos de despotismo esclarecido, contou com o apoio e a clarividência de Gustavo Capanema. Relembrava a excepcional figura do ministro, lado a lado com o subordinado, corrigindo as provas do primeiro volume das obras completas de Rui. Ainda hoje, o setor ruiano da casa guarda os cadernos amarelecidos pelo tempo, onde o doutor Américo deu início, em 1939, as primeiras anotações sobre o arquivo de Rui. Estão lá, naquela sua letrinha miúda e arredondada, tão característica, letrinha com que escreveu as tantas notas que dão maior clareza a dois dos livros que publiquei. Lacombe tinha a sensibilidade para reconhecer novos talentos e para, pensando sobretudo no futuro da instituição, estimulá-los em seus trabalhos. Creio que posso me incluir entre os que foram beneficiados por essa intuição do antigo presidente. Durante o tempo em que convivemos, escrevi Histórias de Presidentes, publicado pela Vozes em 1989, teve uma segunda edição depois, e Brasil pelo Método Confuso, que foi minha dissertação de mestrado, publicada pela Bertrand em 1992. Durante a redação dos dois livros, tive a honra de ter como leitor crítico o doutor Américo. Eu o conheci já no final dessa jornada e posso dar testemunho de que das boas coisas de trabalhar na fundação, dessas coisas boas que a gente só percebe o quanto eram boas quando as perde, o melhor delas era trocar com o doutor Américo algumas palavras amenas no encontro casual pelos corredores. Era um prazer contar a ele o que se estava fazendo e obter uma indicação bibliográfica fundamental. Indicação bibliográfica de historiador das antigas, por isso mesmo conhecedor de livros que a gente mais nova esqueceu ou não deu o devido valor. Tive em Américo Lacombe um leitor atencioso, crítico e bem-humorado. Contava-me pequenas indescrições sobre personagens da história, coisas que ouviras de Tobias Monteiro, de quem fora secretário, coisas que assistira pessoalmente. Contavas com graça, com humor. Era um excelente papo. Com seu conservadorismo, suas maneiras de outro tempo, sua coerência, o hábito da missa aos domingos no mosteiro de São Bento, Américo Jacobina Lacombe era a figura da maior elegância. histórias como essas que estão reunidas nesse pequeno volume Lacombe Narrador que organizei a partir das entrevistas. Relendo, não posso deixar de lamentar o quanto de conhecimento desapareceu com Lacombe. Quantas vezes nesses tantos anos que se passaram desde sua morte não me peguei perguntando a quem eu vou perguntar isso. A fonte para saber coisas sobre a história, sobre personagens da história que ninguém hoje sabe para saber detalhes de como as coisas aconteceram ou para saber em que livro raro tem isto, não existe mais nem tem substituto possível. Esse artigo foi publicado no JB e no final eu colocava uma frase sincera gostava dele e sentirei sua falta. Porque de fato quem trabalhou na Casa Rui nesse tempo privilegiado da presidência com o doutor Lacombe que você tinha no centro de pesquisa um diretor como Francisco de Assis Barbosa aqui no AMLB o Plínio Dó o Homero Sena enfim você tinha um elenco de pessoas que só uma pessoa da ilustração e da sensibilidade do Lacombe reunia em torno dele. Ao lado disso a atuação dele tanto no Instituto Histórico quanto na ABL e outra no Conselho de Educação são coisas que são marcantes e que a gente como está a Casa Rui acaba sabendo pouco. Nesse livrinho também para mim é importante ressaltar esse caráter do narrador. Essa pequena história do Floriana Peixoto narrada aqui tem três partes que nós temos quanto tempo Lúcia? Eu vou ler os três pedacinhos do livro porque esse 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 dom de narrar também nem todo mundo tem isso tornava as entrevistas que eu e o Homero fazíamos uma coisa extremamente agradável e também esse caráter muito específico da história vivida. Então eu vou ler esse trecho muito associado à história do próprio Rui Barbosa. O pai de minha mãe é que era Jacobina. O velho Jacobina, meu bisavô Antônio de Araújo Ferreira foi estudar em Coimbra. Chegando lá pegou exatamente a época da independência entre 1823 e 1825, ficou conhecido como Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, de onde é filho, porque era natural de Jacobina na Bahia. Mudava-se de nome naquele tempo com anúncio no jornal. Diz o Calmon, e eu confirmei isso nas pesquisas que fiz nos jornais, que na independência eu ouvi muito disso. Eu fulano, no caso dele, eu Antônio Ferreira de Araújo Ferreira passo hoje a me chamar Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, porque era a adoção de um nome brasileiro, de uma forma de provocar os portugueses. Com esse nome Jacobina, ele despertava sempre uma certa raiva nos portugueses, diz o Lacombe. Engraçado que ele casou com uma portuguesa, voltou para a Bahia e entrou na magistratura. Meu avô, pai de mamãe, nasceu em Cabrobró, Pernambuco. Chamava-se Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, tal como seu pai. Esse meu avô era formado em ciências físicas e matemáticas pela Pontes Chocet de Paris. Quando foi estudar em Paris, tinha um contrato com o governo de Pernambuco. A província de Pernambuco pagava o estudo em Coimbra e numa escola técnica com a condição de voltar para trabalhar naquela província, porque Pernambuco precisava muito de um engenheiro que continuasse a obra daquele francês, Cotier, um francês que fez uma grande obra de urbanização lá. Gilberto Freire tem um livro sobre ele, isso tudo é Lacombe narrando, um engenheiro francês no Brasil. Meu avô devia vir para Pernambuco depois de formado. Quando chegou no fim do curso, o governo de Pernambuco cortou o contrato. Então, ele ficou sem nada em Paris. Neste momento, estava em Paris o Paulo Barbosa, mordomo do imperador. vinha de uma missão diplomática e estava muito doente. Tinha tido um derrame em Viena e estava em Paris para tratamento. Meu avô se aproximou muito, ficou muito amigo do Paulo Barbosa. O Paulo Barbosa trouxe o Jacobina para o Rio, fez com que fosse nomeado ajudante de mordomo do imperador. Mas aí aconteceu uma coisa muito aborrecida. Quando meu avô foi se casar, um jornal chamado O Constitucional, que, aliás, era dirigido por um sujeito muito indecente, começou a publicar umas notinhas sem assinatura muito maldosas, dizendo que meu avô ia ser a casar com a filha do Barbosa de Oliveira e que uma dama do pasto estava muito triste com esse casamento, insinuando, portanto, que meu avô vivia com a mulher do Paulo Barbosa, que era a grande protetora dele. Uma coisa infame, o homem pagando o benefício que o Paulo Barbosa tinha feito, vivendo com a mulher dele. Meu avô mandou várias cartas ao editor, pedindo satisfação e nada de resposta. O resultado foi que ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Pegou um chicote, encontrou o homem na rua do Ovidor, o diretor de jornal, que legalmente era o responsável, e chicoteou o homem em plena rua do Ovidor, um senador do império chicoteado em plena rua do Ovidor. Meu avô imediatamente correu para o passe e pediu demissão. Tinha que pedir. Ajudante mordando do imperador era como se fosse fidalgo, essa coisa toda. Não podia fazer uma coisa dessas. Esse meu avô acabou republicano, mas morreu muito arrependido. Ele vivia repetindo. Tiveram a habilidade de fazer com que eu sentisse saudades do imperador. Fez a revolta da armada e foi preso depois de ter que se exilar numa fazenda. Ficou com o saudão. Meu avô foi compadre, amigo íntimo do Rui. As cartas dele para Londres mostram a grande intimidade, um grande conhecimento da vida interna, financeira do Rui. Ele diz, o dinheiro está acabando, trate logo de voltar do exílio, estamos vendo o fundo da gaveta. Ele e um grupo de amigos é que pagaram a hipoteca da casa do Rui. Porque o Rui comprou a casa, hipotecou e logo depois foi embora exilado. Um dos que mais ajudou foi o padrinho do Alceu, o Marinhas. Quando o Rui passou pelo Rio, esse é o episódio que está citado aqui, vindo de Buenos Aires, avisaram-no que não podia ir para a Bahia, porque lá seria liquidado. Queriam matá-lo na Bahia. Se ele tivesse ido, teria morrido. O Manuel Pascual era um dos sócios da famosa Confeitaria Pascual. A Colômbia Pascual eram as duas grandes casas aqui do Rio. O Palácio do Itamaraty, que era a sede da presidência da República, no governo floriano, só depois com o Prudente de Moraes, que passou o catete, não tinha cozinha. Era o Manuel Pascual quem fazia os jantares lá. Ele não servia propriamente como copeiro, mas ficava fiscalizando. O serviço era jantar para o Floriano e o pessoal dele, a famílias, os oficiais. Pois bem, ele estava servindo o jantar quando ouviu a conversa dos militares. Se o Rui for para a Bahia, na hora em que ele chegar, nós criamos um caso e liquidamos o homem. Ele chegou-se na obrigação de avisar a família. O Rui vinha de Buenos Aires com a ideia de ir para a Bahia e esperar o fim do governo Bulhões. Depois que acabou o serviço no Palácio, o Pascual foi à casa do meu avô na Rua dos Inválidos. Eram três ou quatro horas da manhã quando o homem bateu na porta e contou a história. Olha, vamos fazer isso com o conselheiro. O senhor pode evitar. O Rui vai chegar de Buenos Aires no navio Madalena e está pensando em ir para a Bahia. É preciso avisar a ele que não vá, que volte para Buenos Aires. Meu avô disse como é que eu vou fazer isso? Se eu for, não entro a bordo. A bordo, sou muito conhecido. Mas meu filho chegou da Europa, agora, veio do colégio, tem 18 anos e pode ir a bordo e dar o aviso ao Rui Barbosa. Era o Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, meu tio, que nós chamávamos de tio Totome. Foi a primeira aventura do tio Totome. Saiu da casa dos inválidos, veio pela rua Riachuelo a pé de madrugada e, quando chegou na Praia da Lapa, viu o navio entrando, o navio em que via o Rui. E agora? Para chegar ao navio e avisar ao Rui que não fosse para a Bahia, como é que ia ser? O Rui vinha se encontrar com Dona Maria Augusta aqui. Dona Maria Augusta estava na casa do meu avô. Iam se encontrar para ir para a Bahia. Meu tio me contou essa história muitas vezes. Ele ficou na Praça Quinze esperando um jeito de chegar ao navio. Tudo quanto era para ele, o que ele chamava, eu quero ir naquele navio, não aceitava com medo do bombardeio. A toda hora, os navios bombardeavam a cidade e as fortalezas bombardeavam os navios. Ele ficou sem saber como arranjar um jeito de ir lá. Nisso, chegou um capitão. Aí eu tremi, pensei que estava perdido. Disse o capitão, o senhor está querendo chegar ao navio onde está o conselheiro Rui Barbosa, não é? É verdade, respondeu ele. Eu sou o capitão Porto Carreiro. Ele nunca me disse quem era esse capitão Porto Carreiro. Eu estou com o senhor com suas ideias, vou lhe dar um conselho. Entre na lancha da polícia e vá a bordo. O senhor é moço, entre comigo, o senhor entra na lancha, se mistura, vai conversando e tal, e chega a bordo. É a única maneira que o senhor tem de chegar ao Rui. Diz ele que entrou conversando com o capitão, disfarçando, mas começaram a desconfiar dele. Quando se aproximaram do navio, já sentiu um ambiente mais carregado. Ao chegar junto do portaló, deu um pulo e subiu. Já dentro do navio, perguntou onde era a cabine do conselheiro Rui Barbosa. Diz que entrou na cabine, o Rui estava ajoelhado no chão, escrevendo na cama a carta que mandou para o Buenos Aires e foi publicada no La Nacion. Ele disse ao Rui, o senhor não pode desembarcar na Bahia, que vai ser fuzilado. Eles então falaram com o comandante, mandou fazer o sinal de ser máfaro para o custódio de Mello no navio, que estava ali perto. O custódio mandou um batel, um barco com oficiais da marinha, entre os quais o almirante Matos, avô da minha nora, e levaram o Rui para o navio capitânio. Dali, o Rui passou para o navio inglês, o Galícia, que voltava para o Buenos Aires e a família foi se encontrar com ele a bordo. O ministro do Chile, Ramon Lira Máximo, que era muito amigo do Rui, foi quem levou a família dele para o navio inglês. Voltaram todos juntos para o Buenos Aires e de lá partiram para o Exílio. Na volta dessa aventura, tio Totóme foi preso, ficou preso na casa de correção. Aí, um belo dia de noite, passou pela cela dele um primo nosso, José Félix Barbosa de Oliveira, que era florianista exaltado. Vendo, disse, Totóme, o que você está fazendo aqui? Estou preso, respondeu. Fui visitar o Rui Barbosa, quem deu um recado, e fui preso. Ora essa, que horror! Então, diz o tio Totóme, imagine que o Rui me deu um papel para trazer de bordo, eu trouxe o papel, escondi na cerola, revistaram e não o viram. Pegou o papel e deu ao Zé Félix, dizendo, entregue isso ao papai. O Zé Félix não leu e entregou a meu pai um documento contra o Floriano. Não leu por descrição. Meu tio ficou preso um ano e tanto na Frecaneca, numa prisão comum. Uma coisa horrível. O Floriano morava naquela casa do Cosme Velho, na ladeira do Ascurra, onde depois morou o Osvaldo Aranha. Passava todos os dias em frente à casa onde estava hospedada a minha família. Papai, quando viu que a Rua dos Invalidos era uma rua perigosa, que as balas do quartel-general passavam por cima da casa, conseguiu o empréstimo de uma casa que ficava na Rua Cosme Velho, em frente à ladeira do Ascurra. E dali da janela, via-se toda noite o Floriano subindo de carro àquela ladeira e subindo muito devagar, porque a ladeira é muito íngreme. Que homem de coragem. Ninguém nunca o atacou. Hoje parece impossível. Mas o Floriano ia subindo. Minha tia pegou o carro. Era tão devagar que deu tempo de uma menina de seus 19, 20 anos pegar o carro e sentar-se ao lado do Floriano. Ele lhe perguntou, você quem é? Ela respondeu, sou filha do professor Jacobina. Ah, eu conheço muito o Jacobina. Claro. Tinha sido professor dele na escola militar central. Então, diz ela assim, estou muito triste, marechal, porque amanhã é dia dos anos de minha mãe e o filho Totome não pode comparecer porque está na prisão. Quem mandou ele visitar o Rui Barbosa a bordo do navio? Observou. E prosseguindo. Mas pode dizer à sua mãe que o filho vai jantar com ela amanhã. E mandou soltar. Bom, esse é um aspecto da história familiar associada à do Rui, mas eu espero ter tempo ainda de ler mais algum trecho relacionado porque o depoimento do Lacombe é também... E a gente que fez o depoimento, eu e o Homero na época ainda vivo, lamentava não ter entrevistado mais, porque tem aspectos tão deliciosos do Rio de Janeiro desse tempo, de uma determinada elite carioca que frequentava o Fluminense e que jogava no time do Fluminense. enfim. Então, vou ler um pouco sobre esse trecho, Vida Social. O Fluminense tinha um clube de escoteiros muito bom. Esse trecho é o do Niemeyer que eu já li. Arnaldo Guinde era o patrono do Fluminense e gastava rios de dinheiro. Ele fardava todos os escoteiros. Uns marineiros americanos, fuzileiros navais, fizeram um acampamento ali na praia do Rússio. O Arnaldo Guinde comprou-lhe as barracas. Por isso, as nossas barracas eram as melhores barracas de escoteiro que havia. Eram barracas dos fuzileiros navais americanos. Não foi o Arnaldo Guinde quem construiu o prédio do Fluminense, mas foi quem deu as garantias financeiras que permitiram ao Fluminense fazer aquele prédio. Naquele tempo, era o melhor clube do Rio, sem dúvida nenhuma. Tanto o prédio quanto o estádio ficaram prontos para o famoso campeonato sul-americano, que foi em 1920, 21 e 22. O estádio era menor, foi ampliado. A vida social era cada um por si. Eu, por exemplo, apesar de torcer pelo Flamengo, frequentava, de fato, aqui, eu achava que não, mas, enfim, confirmada a declaração, frequentava o Fluminense. O Flamengo foi uma cisão do Fluminense. Foi o time principal do Fluminense que saiu e formou o time de futebol do Flamengo, que antes era só de regatas. É por isso que ele se chama até hoje Clube de Regatas do Flamengo. Eu torcia pelo time de futebol do Flamengo porque o pessoal desse time que saiu do Fluminense era todo frequentador da minha casa. O Borghetti, o Sidney Pullen, o Píndaro, o de Carvalho, eu não jogava. Quem jogava era meu irmão Vitor, que foi médico depois. Ele jogava no time infantil do Flamengo. Ele era amigo desse pessoal todo. Ia todo o time lá em casa para frequentar, para dançar, eu preferia o Fluminense. O Flamengo não tinha o mesmo nível social. Nesse tempo, ainda não havia profissionalismo no futebol. Era uma coisa muito diferente de hoje. Os rapazes acabavam o jogo, tomavam banho lá embaixo e vinham dançar com as moças cá em cima. Havia matinezes aos domingos depois do jogo e no ginásio lá no fundo também havia uma festa. Havia bailes com champanhe de graça para todo mundo. Quem é que bancava devia ser o Arnaldo Guini. O Fluminense era rico. Já os sócios eram mais, todos mais aristocratas que ricos. O baile de aniversário do Fluminense era um baile a rigor. Todo mundo tinha que ir de casaca. Ficava cheíssimo. Quem entrava com gravatinha preta era percebido imediatamente. Estava de smoking. Smoking era para jantar. gravatinha branca era casaca. Nesse tempo eu tinha uma casaca. Ele vai contar, não vou me estender por isso, mas mais algumas coisas sobre o... sobre a vida da cidade, os cinemas, a frequência... Fui muito ao cinema quando pequeno, frequentava o Patezinho que ficava na Avenida Rio Branco entre a 7 de setembro e a Rua do Ovidor. Havia próximo dois outros cinemas, no Cine Palais e um outro na esquina da Rua da Assembleia chamado Avenida. Três bons cinemas na Avenida Rio Branco. A minha babá era fã de cinema. Ela ia ao cinema e depois me contava até o ponto de eu poder entender o que ia se passar na próxima semana. Os filmes eram em série, como as novelas de hoje. Havia filmes que ficava... Havia filme que levava três meses passando. Lembro-me que o grande sucesso do cinema americano naquele tempo era aquele Jack Kudgan. ele era muito simpático. Esses filmes em série, no Cine Palais ou na Avenida, não me lembro qual deles, a sala de espela estava sempre cheia. É que ninguém entrava no meio da fita. Chegava-se antes e ficava-se sentado na sala, esperando que acabasse uma sessão e começasse outra. Aliás, como hoje, não voltou a ser. Havia muita conversa ali. E quando o filme não começava, o Ernesto Nazaré tocava piano e o Villa-Lobos tocava violoncelo numa orquestrinha de cinema. Havia duas orquestras de cinema, uma na sala de espera e outra na sala de cinema, porque o filme era mudo. Durante a fila, a orquestra tocava também. Às vezes, quando eu ia ao cinema com meu tio Júlio Lacombe, o Ernesto Nazaré fechava o piano e ia cumprimentá-lo, porque tio Júlio, que era irmão de meu pai, também tocava piano e tocava muito bem. Como o Ernesto Nazaré o conhecia muito, vinha cumprimentá-lo. Durante a faculdade de direito, fui muito ao cinema orientado por um grande mestre no assunto, que era Otávio de Faria. Otávio tinha um clube chamado Chaplin, clube, e um jornalzinho chamado Fã. O Otávio era fanático pelo Carlitos. Ele orientava muita gente. De filmes brasileiros, ele fala dos filmes importantes que viu, mas os filmes brasileiros lembram apenas de um homem morto ou morto-vivo, uma coisa assim. Eu fui filmar, filmaram uma parte da rua Pinheiro Machado. Eu assisti a filmagem e depois fui ver o filme. Era muito ruim. Não me lembro de nenhum filme brasileiro que me tenha causado impressão. Lembro que entre 1925 e 1926 filmaram o Guarani. No filme, tinha um castelo de pedra que pegava fogo. Todo mundo começava a rir no cinema. A pedra pegava fogo. Lembro que eu discutia com os meus colegas, é preciso um pouco de paciência, é um filme nacional, vamos prestigiar. Mas como é possível pedra pegando fogo? Bom, é um texto muito saboroso, há muitas outras passagens, mas eu vou ficar por aqui porque eu acho que o mais interessante é se a gente conseguir reeditar esse depoimento que foi uma coisa absolutamente íntima, pessoal, que me lisonjeia muito, porque ele era, de fato, amigo do Homero Senna, eu era uma jovem pesquisadora aqui da casa, mas em que ele vai falar também das questões políticas, do fascismo, dos movimentos de direita e esquerda naquele momento, coisas mais delicadas de se lidar, mas com absoluta confiança, vai falar de Loival Fontes, vai falar de Epitácio Pessoa, enfim, das personalidades da vida pública e da própria vida dele na casa ruim. Infelizmente, a gente não trabalhou nas pesquisas, nas entrevistas, com a sua atividade historiadora. Entramos mais nessa vida de casa ruim e também no olhar, porque quando eu fazia, fiz o meu livro Histórias de Presidentes, que eu perguntava alguma coisa e aí, para a gente, que é eu, que era muito, ele é da idade, Lacombe nasceu em 1909, no ano que meu pai nasceu também. Então, para mim, era uma diferença muito grande. Eu falava assim, ah, o Austin Lewis, não sei o que, ele dizia assim, fui a todos os bailes do Austin Lewis. Aí você ficava assim, puxa, vinha o Epitácio Pessoa passando ali na Avenida Tal. Então, isso tinha um sabor muito bom e, ao mesmo tempo, porque era problematizado a partir da visão do historiador que conhecia os diversos aspectos circunstanciais desses personagens. Mesmo do Getúlio, a visão dele é interessante. Infelizmente, num texto pequeno e, muito resumido, teria sido, ficamos com essa pequena amostra do que foi a vida desse personagem, queridíssimo por todos. Eu acho que, realmente, foi um privilégio ter convivido com Lacombe, para mim, para os colegas que viveram aqui nesse tempo e que eu acho que é o momento de, quem sabe, publicar uma fotobiografia, fazer algo que reverencie mais o porquê, nesses tempos que a gente está vendo de tantas incertezas, pararam até que iam transformar isso aqui numa coisa privada, organização social, sei lá, a lembrança desse pai fundador, desse sujeito que deu 50 e tantos anos, acho que até a família tinha ciúme desse namoro dele com a Casa Rui, dedicou a vida a uma instituição, isso é uma coisa, uma vez, não me lembro, não me lembro bem a proposta de que, nem se a frase foi essa, mas falando de alguém que se queixava que tinha feito tanto pelo Brasil e que não tinha recebido nada em troca, ele diz assim, não espere receber nada do que você fez pela sua pátria, você fez o que devia e ela fez o que costuma fazer, então, tipo assim, ele fez pela Casa Rui o que um patriota faria na sua condição, preservando, inclusive, e aí, pensando nisso, desse caráter do intelectual de direita, conservador, que respeitou esses intelectuais, que trouxe para um capítulo, ele e Capanema, o Astrogildo Pereira para abrir um dos livros do Rui, o próprio Castro Rebelo, que tinha sido seu adversário político, que teve essa visão, eu, num discurso, numa apresentação que fiz no Instituto Histórico, quis lembrar isso, essa visão de uma comunidade intelectual que é universal, que, apesar das divergências ideológicas, ela se constrói a partir de uma perspectiva humanista e iluminista, no sentido de difundir as luzes, de pensar criticamente, de estabelecer um diálogo produtivo com os adversários ideológicos, ou por isso, de forma que você tenha isso, a gente aqui, os que eram mais de esquerda, os que eram mais de direita, os que eram de centro, puderam viver com muita paz, e creio que no Instituto Histórico também, na ABL, nos lugares em que ele teve uma preponderância, houve sempre esse respeito. Então, é uma homenagem a esse grande sujeito que eu conheci, que foi o Lacombe, que eu agradeço a família que está aqui e que são amigos nossos também, apesar de terem ciúmes da casa de Rui Barbosa, não é, Francesa? Obrigada. Nós nos conhecemos na casa do Oba, Frois, se lembra? É, a Luciana Frois. é, é, é. a Luciana Frois. a Luciana Frois.